Oi gente, bom dia. Eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a gente acompanha hoje o dia seguinte a tragédia em Suzano. Os corpos das vítimas estão sendo velados no ginásio de esportes da cidade. Os procedimentos de segurança das 5.300 escolas municipais serão revisados e o GAECO, grupo de combate ao crime organizado, vai investigar se o caso pode ser considerado como terrorismo doméstico. A gente tem também o Supremo Tribunal Federal, que continuou o julgamento para saber se a justiça eleitoral pode julgar casos relativos à Lava Jato e o Senado, que aprovou o cadastro positivo. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Aliás, falando de Senado, o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, pode criar hoje uma comissão para analisar a reforma da Previdência. Lembrando que o texto da reforma está na Câmara dos Deputados, deve começar a ser analisado nos próximos dias. Inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça foi instalada ontem. A gente tem também o abono salarial, que começa a ser pago para que nasceu nos meses de maio e junho. E no Rio de Janeiro, os desdobramentos da prisão dos acusados de terem matado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Os assassinatos completam hoje um ano. E aqui em Brasília, há falta de UTIs no Instituto Hospital de Base. Mesmo como ordem judicial, pacientes aguardam internação na enfermaria. Eu quero fazer um convite a você para vir com a gente no Nacional Informa, de hora em hora, no Repórter Nacional, logo mais ao meio-dia, para acompanhar também as notícias no nosso site, Agência Brasil, na TV Brasil e aqui no EBC na Rede. Um bom dia a todos.